Fala galera, eu fico do Fusado com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês todos, espero que todos vocês tenham maravilhosamente ver que dia que é hoje Não é o dia mais santificado, não é o dia mais canônico, hoje Hoje é o dia do Zorro aqui pelos meus cálculos, e por que você tá perguntando? Porque eu vou aqui no meu e-mail, e aí eu abro o e-mail e tem isso aqui, ó O José Mário mandou 487 e-mails, o número de filhos da Big Mom, pra mandar um recado pra vocês Vou ler aqui, não li ainda, mas vamos lá, olha aqui, ó Já começa que ele escreve no título, né, o e-mail dele, não coloca no corpo do e-mail Olha o que ele mandou de recado pra você aqui, pior geração Parem de achar que o Shanks é mais forte que o Mihawk Mihawk é um dos personagens que o Oda tá aguardando pra mostrar sua força Tanto que ele é o mais forte da Cross Guild e ele é o One Piece do Zorro Entenderam? Entenderam? O One Piece do Zorro é vencer o Mihawk e se tornar o maior espadachim do mundo Tive que falar, desculpa, que bom que você só falou 987 vezes aqui no meme Então, o Mihawk é o One Piece do Zorro, entenderam? Mas não acaba por aí, por quê? Porque é a pior geração Obviamente que eu chego aqui no meu Instagram, o que eu abro pra ver? Tem um elogio? Não Tem uma teoria do Anhalo? Também não, hoje tá um pouco diferente Temos aqui cálculos, sim Tem aquela ideia de que o Zorro só usa 30% do poder Eu não conheço essa ideia do que eu falei Isso não existe Eu tô lendo o Ampice errado, mas vamos lá Tem aquela ideia de que o Zorro só usa 30% do poder O que é apenas uma brincadeira Mas se parar pra pensar Levando em conta a hipótese de que o modo Ashura representa 100% do seu poder Podemos analisar que o modo Ashura utiliza 9 espadas Mas a bandana do Zorro representando um total de 100% Ou seja, cada trio de espadas representa 30% de a bandana 10% O cara fez um bilhão de cálculo pra chegar nos 100% do Zorro Ou seja, é 30% de cada espada mais 10% da bandana pra conseguir usar o Vocês são tudo maluco O Zorro só Você sabe a origem do Zorro só? Você sabe? É porque o Zorro só a todo mundo? Não, claro que não A origem do Zorro só é isso aqui É o Enel metendo a sola na cara dele Exatamente Zorro só Tá achando que é o que? Então tá aí essa singela homenagem a todo fã do Zorro E essa é o SBS Daí que sai Esmama O Anralo O Zorro fazendo cálculo pra atingir 100% do poder E o Mihawk sendo o One Piece dele Quer mandar sua pergunta pra participar? Os links estão aqui na descrição Manda nos links, seus demônios Só clicar aí, ó Vai pra comunidade do YouTube Outro vai ali pro meu Instagram É só deixar sua perguntinha pra participar E é isso Vamos tirar essas dúvidas Duvidosas Gabriel Rocha Como que Oda faz versões femininas Dão bonitas e desenha as mulheres De fato com 50 tons Denami Isso me deixa zicado da cabeça Ele tá se referindo a essa imagem Que eu coloquei ali pro pessoal fazer as perguntas Onde tem os almirantes Nas versões femininas Mas muitos não sabem Que o Oda ele gosta bastante da Nami Porque a sua esposa Fazia cosplays da Nami Sim E o Oda casou com a própria Nami E você querendo fazer top 10 casais com ela Não tem como meus amigos O Oda Já casou com a própria Nami Toda hora desenha personagem parecido com ela Subiria o Kamura Considerando que o Vegapunk Está indo com os chapéus de palha Será que ele pode consertar o traje Da Germa Double Six Que o Sanji havia quebrado Olha eu vou ser sincero Tem muito power up Que o Vegapunk pode vir a fazer Ele pode dar uma Akuma no Mi Para a arma do Sopo Não seria muito legal Ele pode dar um power up Para o Frank Né Kairoseki no seu Shogun Olha que coisa maravilhosa Então passar um pouco Dos seus ensinamentos Ele pode consertar o traje Mas no fim Eu acho que o Oda Ele não vai muito Para esse caminho De usar o Vegapunk Para dar power up O Vegapunk vai ficar mais Para dar explicações Sobre o que é o Sanji O que é o seu fator linhagem Tem sangue lunário Porque a gente tem que entender O seguinte Falamos com muita certeza O Sanji Ele tem sangue lunário Mas é uma teoria Não foi confirmado nada disso Só que a gente repete Às vezes tanto a teoria Que acaba se tornando canônico Então o Vegapunk Eu acho que ele vai Para dar essas informações Para falar realmente Que a energia das Akuma no Mi Pode estar ligada Ao sangue do Sanji Ou para conversar um pouquinho Sobre o seu laboratório Antigo, abandonado Lá com o Frank Até contar quem sabe Sobre as conexões da Lua Tem os piratas espaciais Que eu acho bem curiosos Que a Jodie Roger Parece a cabeçona Do Dr. Vegapunk E não sabemos Da onde eles vieram Parece ser realmente Minx Que já viviam ali no espaço E não migraram para a Terra Mas de repente Também são enviados Do Dr. Vegapunk Por que não? Então eu acho que ele vai mais Para contar um pouquinho Mais de histórias Que está faltando Está precisando Vegapunk Ele só adicionou Uma camada de mistério a mais Não revelou muita coisa Em relação a nada Principalmente as Akumas no Mi Homem Eterno O que podemos esperar De acontecimentos importantes Para o capítulo 1006? Não esperem muita coisa Vou ser sincero para vocês Capítulo 1000 Que eu acho que é o mais icônico De todos Tinha muito essa coisa Nossa A cada 100 capítulos O Oda faz algo brilhante Genial Não faz não Ele não está nem se importando Capítulo 1000 Tivemos o que? Red Hawk? Nossa Que emblemático isso Não teve nada demais No capítulo 1000 E o Oda não se importa com isso Ele disse já Em uma entrevista Que quando ele está escrevendo a série Ele não fica contando Em qual capítulo está Tanto que quando foi chegar No capítulo 1000 Ele disse Nossa Os editores estão pedindo Para mim fazer alguma coisa Aqui para o capítulo 1000 Mas eu vou tratar esse capítulo Como eu trato todos os outros Isso é genial Isso é muito legal Então pode acabar caindo alguma coisa Como pode não acabar caindo nada É completamente aleatório Beleza? Não acho que vai ter nada grandioso Não vou ficar hypado Tem que chegar um pouquinho mais próximo Eu lembro que em um ano Tinha muito essa coisa de Será que a gente vai voltar Para a Reverie? Será que a gente vai ver Como é que está o mundo em si? O que aconteceu com o Sabo? Tudo naquela época Mas a narrativa não deixava O Oda tirar o foco de um ano E aqui parece ser a mesma coisa O mesmo caso Porque Egghead Agora engrenou A gente já passou pela Reverie A gente já passou ali pelo Sabo O Kuma Está tendo essa Vai para lá Vai para cá E tudo que vai acontecer agora Vai ser diretamente em Egghead Talvez a coisa mais bombástica O incidente aconteça nesse dia O incidente que abalou o mundo Aí vai na teoria Pode ser a frota Pode ser a queda do Saturno Pode ser a queda do Almirante Pode ser qualquer bomba lançada Mas não fiquem Tão eufóricos aí Porque essa coisa de encaixar Por capítulo O próprio Oda já disse que Não Todo capítulo ele trata igual Beleza? Lucas Rodrigues Será que o Oda Mesmo no mangá Tem liberdade total Para escrever One Piece Sem influência de ninguém? Creio que não Como seria o One Piece Com o Oda escrevendo Como quisesse Sem pressão externa Ô Lucas Eu acho que hoje em dia Ele tem realmente Uma liberdade Para fazer o que quiser Mas Os editores Geralmente escolhem As melhores partes Para serem lançadas Um capítulo Talvez vocês não saibam Mas um capítulo Que tem em média Sei lá Dez a quinze páginas Que chega para nós ler Geralmente o Oda Ele faz vinte e cinco Trinta Quarenta Ele faz o dobro de páginas E você vê muito Naquelas One Piece Magazine Que traz muito dos bastidores Da criação do Oda Diversas páginas Que foram cortadas Então acontece Isso é bem comum Acontecer Os editores trabalham nisso Tem interferência Em One Piece? Atualmente eu acho que não Porque o Oda Ele está num patamar De sei lá O cara trabalha Para caramba Está no mainstream Está no topo E ele conduz A história dele muito bem Mas no começo De One Piece Teve interferência A cena do Shanks Perdendo braço Se você não sabe Não foi escrita pelo Oda Foi um editor Que falou Meu Coloca um choque Nesse começo aí Porque está Está meio morno Vamos fazer esse personagem Perder o braço Quando ele salva o Luffy Então o editor Deu uma ideia maravilhosa Que foi aquilo Que se tornou Uma das cenas mais Marcantes De toda a série E é o que pega O fã O Shanks Dando braço Tem passagem do chapéu Então teve essa interferência E como você pode ver Em toda interferência Ela é ruim Como foi o caso Aqui de Shanks Perder o braço Mas atualmente Eu acho que o Oda Ele tem muito mais liberdade Tem uma entrevista dele Que ele disse Inclusive que quando Entra o editor Quando entra algum ajudante Ele pede para a pessoa Não dar pitaco Sobre a história Sabe Não falar o que fazer Deixar ele quebrar a cabeça Mesmo E o Oda Ele tem muitas entrevistas Legais Ele deu muitas entrevistas Falando diversas coisas Interessantes Sobre a criação do mundo De One Piece E eu tenho tudo guardado Eu tenho um texto Aqui com sei lá Uns 100 links De todas as entrevistas Do Oda Eu adoro ler entrevistas De autores Não só do mundo De One Piece Mas de Hunter x Hunter Com Togashi Do Miura De Versace E eu vou disponibilizar Para vocês Para vocês lerem também Se aventurarem um pouquinho Aí no bastidor Como é que é a parte De criação do autor Só para vocês entenderem Uma coisa legal Vendem bastante Nosso Oda Ele participou ativamente Do live action Ele estava ali presente Não estava galera Não estava Ele dorme 3 horas por dia Ele falou isso Isso aí Se você procurar Quanto tempo O Ichiro Oda Trabalha Quanto tempo ele dorme Ele dorme 3 a 4 horas Por dia Como é que o cara Vai ajudar Num live action Como é que ele vai ajudar Num filme Que está sendo feito Como foi o caso Do One Piece Filmo Red O foco dele É no mangá É trabalhar para isso É para fazer o semanal Agora ele deu uma diminuída Porque fez uma cirurgia Mas essas entrevistas São bem legais E servem para você Abrir o olho No que é história boa E no que é caça níquel Beleza Aldrei Barreto Seria possível que o Cuba Trocou de lugar Com o robozão ancestral No caso ele aceitou O delivery espontânea vontade De ser usado pelo governo Para que se pudesse Ter sua consciência Implantada no robô Do século antigo Levando em consideração Que ele já conhecia Pela bíblia Que ele segura E assim Ajudar o futuro Joy Boy E o exército revolucionário Se a gente pensar Que ele tem uma conexão Com o Dr. Vegapunk Devido mesmo De ter contado Com o Dragon E com isso O Vegapunk Decidiu lutar A favor dos revolucionários A conexão aqui É maravilhosa Vegapunk Revolucionários E o Kuma Pode ter uma troca Em relação ao robô Existe um problema aqui Existe um grande problema Por mais que ele soubesse Que o robô Era um aliado De Joy Boy Ou que atacou O governo mundial Que ele tenha lido Ali na sua bíblia Vegapunk Não sabia Como ativar o robô Ele fala Que não conhece Qual é a energia Que faz esse robô funcionar Então seria ilógico Ele colocar a sua consciência Em algo que não sabe Se vai funcionar Ou não Eu acredito Que a programação Do robô Foi tirada E colocada No corpo do Kuma Que vemos escalando Mary Joyce Isso é muito legal Muito interessante E as memórias Que ele tornou tangíveis Com o poder da patinha É o backup Para trazer o Kuma De volta Afinal temos um Seraphim Temos as clonagens Do Vegapunk Talvez esse Kuma Seja salvo Beleza Mas dentro do robô Ali Fica um pouquinho estranho Por conta disso Vai ser interessante Porque não Deixar alguma coisa Guardada dentro do robô Aí sim Vegapunk Fala Vou fazer um backup Vou guardar no lugar Que é em tese indestrutível Aqui Beleza Não é no meu laboratório Vou colocar dentro do robô O robô ativou Por acaso Com os tambores Da libertação E está todas as memórias Do Kuma De repente Vegapunk Chega e fala Eu guardei ali O backup do Kuma Quem está aqui No robôzão Agora é ele Mas é uma possibilidade real Acontecer essa troca Entre o robô e Kuma Tem que ver só Como é que o Oda Vai explicar isso Eu gosto Dessa linha Do Kuma Lá Está sendo o robôzão antigo E termos o original Aqui Ainda mais com a Bonnie Todo esse vínculo Com o pai dela Interessante Leozinho Gameplay A ilha onde o Luffy Treinou no Timeskip Pode ser o reino antigo No mangá tem uma passagem Onde o Ray Lee diz Existia um povo aqui Mas eles pereceram Diante da mãe natureza Essa mãe natureza Poderia ser Ismama Leozinho Não é A ilha lá se chama A ilha de Huskaina E o que o Ray Lee Quis dizer aqui Com a mãe natureza Derrubou ele Bom A floresta tomou conta Você vê que tem um monte de animal Que o Luffy fica treinando Até baseia os seus golpes Nesses próprios animais Então Não Ali não é definitivamente O reino antigo Você tem diversos outros lugares Que caíram E tem essa coisa De aqui vivia Um reinado antigo Um povo antigo Você tem a ilha do céu Você tem Até a ilha do Mihawk Cheia de destroços Que foi destruído Há muito tempo Você tem O terminal do Balão Lembram dessa ilha Que é bem legal O terminal do Balão É uma ilha Onde ele é muito Camuloso Para criar as coisas Mas o terminal do Balão É uma ilha flutuante Tem a nuvem Igual a Skypie Só que embaixo É cheio de balão Aí você fala Pô Por que é cheio de balão Carregando Essa ilha O Oda respondeu Em um SBS Que Quando uma criança Solta um balão Ele sempre vai parar Embaixo dessa ilha Genial né É tipo Eu adoro As sacadas que ele cria Ele coloca uma coisa E você fala Por que que isso daqui É assim Aí você pergunta Ele solta a coisa Mais quinta série possível Então Tem diversos lugares Inclusive Essa ilha aí O terminal do Balão Tem também Uma civilização Que já caiu Tem muitas Muitas ilhas Que compartilham De civilizações Que caíram E há muito tempo atrás Mas não necessariamente Eles são O reino antigo Beleza? Vamos lá O Freitas Com o sucesso Do Live Action The One Piece Ele anda pensando Qual ou onde Vão adaptar Essa série Bom Anunciaram A segunda temporada Sucesso Global Né Muito legal Realmente a série Alcançou Os recordes Da Netflix Passando todas As outras séries Isso é muito bom Isso é muito legal Independente de você Ter curtido Ou não Alcançou Um novo público Alcançou Um novo fã Vai trazer Uma nova galera Para você discutir Suas teorias Para você Falar sobre o Zorro Sola Explicar O que que é o Zorro Sola Para essas pessoas Que estão chegando agora Entendeu? Então O Live Action É sucesso E eu acho Vou ser sincero Para vocês galera Que eles conseguiram Fazer uma coisa Extraordinária Considerando a dificuldade Que era adaptar Essa série O quão longe Vai o Live Action É realmente difícil Estão falando aí De 12 temporadas Estão falando De mil temporadas Bom Os atores Já estão bem mais velhos Se não me engano Anami tem 30 anos Já Enquanto os outros Já tem 25 27 28 Não é uma série Que vai ser tão longeva Assim Mas nada impede De ter Sei lá 4 5 temporadas Acho que é muito legal Dá para fazer Bastante coisa Realmente Do mundo A prova de fogo Vem na segunda temporada Será que a Netflix Vai investir A mesma quantidade De dinheiro Que injetou Para a primeira Seja Com gráficos Com divulgação Que eu acho Que foi a divulgação Mais pesada Que a Netflix Já fez Para qualquer série Nunca vi nada Parecido Então Vai ter Vai ter Esse mesmo Investimento Vai manter A qualidade Da primeira temporada É a prova De fogo Até porque Vê o Chopper Agora Quero ver A escolha Do Chopper Mas eu acho Que vai ser Uma coisinha Mais humanizada Somente Com os chifrinhos De reira Não vou Me meter Um bonecão CG lá Porque se não Mas eu acho Que essa série Tem tudo Para durar Em umas 4, 5 Temporadas Bem legais Quem sabe Chega em Marineford Por que não Seria bem legal Tobias Assunção Costa Libre Quer saber Se tem alguma chance Do Gear 5 Do Luffy Ser uma forma Híbrida Da fruta Com vista Na dos outros Usuários E que a forma Verdadeira De Nika Ainda vai ser Revelada Mostrando assim Um novo poder Para as outras Batalhas Será que A fruta Do Luffy Tem uma forma Híbrida Considerando A dificuldade Da fruta Do Luffy E aquela coisa Que eu sempre Sinto para vocês Sobre a licença Poética Que existe Dentro da Tripulação Que você vê Com o Zoro Segurando uma Espada na boca A Nami Soltando Nuvens De tempestade De um cano O Chopper Que é bem Parecido com o Luffy Que não necessariamente Se transforma Em humano Talvez a fruta Do Luffy Ela não tenha Uma forma Híbrida Talvez não tenha Não existe uma forma Final de Nika Aquela é a forma Final Porque se você For ver Os Gears Do Luffy Não foram Nunca Uma forma Híbrida Foram sua genialidade Em batalha De transformar Algo engraçado Em algo Perigoso Então Sopra ar Para dentro Do osso Sopra ar Para dentro Do músculo Contraia Borracha E dispara Em alta velocidade Bombeia Mais rápido O sangue Agora No Gear 5 Ele já Assumindo Uma forma Híbrida Também Soa um Pouquinho Estranho Você vê Que tem A transição Geralmente Direta Para a Forma Final E aí O usuário Ele aprende A controlar A forma Híbrida Então Talvez O Luffy Ele não Tenha Mas pode Ter uma Forma Final Do Deus Sol Sei lá O cabelinho De fogo Ou algum Outro tipo De poder Que apaga Todas as Coisas O que Apagou O século Perdido Está No ar Ainda Será que A fruta Do Luffy Tem Essa Capacidade Bom É borracha Mas o que A borracha Faz Só estica Não A borracha Também serve Para apagar As coisas Temos Agora Muito Se comentado Sobre O Toon Force Sobre Os desenhos Animados Mas Direto ao Ponto Tem Forma Híbrida A fruta Do Luffy Bom Pode Ter Quem sou Eu Para falar Que não Tem Ou não Mas Considerando Como Ela age Diferente Em relação As outras Zoans Que a Gente Viu E é Uma Fruta De Um Humano Lembre É a Hito Hito Nomi Modelo Nika Talvez Não tenha Forma Híbrida Talvez O Luffy Já se Tornou A Forma Completa Dessa Divindade Figurante 394 Que acha Do Vegapunk Como Próximo Mugiwara Ele se Encaixa Certinho Na Teoria Dos Treze Tripulantes Ainda Tem Um Sonho Para Realizar Assim Como Chapéus De Palha É Interessante Ele tem Um sonho Ele quer Transformar Toda Essa Energia Para O Bem Do Mundo Ligar Suas Máquinas Colocar Os Seus Ar Condicionados Ele Criou Um Ar Condicionado Para Ilha Vegapunk É Muito Louco Pode Ser Um Tripulante Do Luffy Vocês Acham Que Tem Possibilidade Do Oda Colocar O Vegapunk No Lugar De Yamato Vai Dar Briga Isso Aí Não Colocou Yamato Que Aconteceu Com Você Deixou Ali Fleiro Todos 45 Segundo Tempo Não Não Vai Do Nada Quis Conhecer A História Do País De Oano 87 Anos Tentando Fugir Do País Para Viver As Aventuras De Ode Agora Eu Quero Conhecer Aqui Um Pouco Da Horta Subir O Morro Sabe Ficar Admirando A Bela Paisagem Depois Eu Vou Para O Mar Ele Ter Uma Profissão Que Se Encaixa Bem Como Um Cientista Um Inventor Não Sei se Ele Casa Bem Para Tripulação Talvez Alguns Dos Satélites É Complicado Tem Mais Conexão Com O Revolucionários E O Vegapunk Ele Pode Acabar Sendo Colocado Muito Em Risco Quando Eles Entram Nas Ilhas É Complicado Manter Um Personagem Que Não Necessariamente Tem Muitos Poderes Bem Tripulante Dos Chapéus De Palha Porque Tem A Cena Do Luffy Dizendo Que Ele Queria 10 Tripulantes E O Pássaro Sim Lá no Live Action Ele Fala Isso Daí Quem É O Pássaro Que Ele Quer Olha É O Caru Da Vivi Então Próximo Tripulante Dos Chapéus De Palha Não É Yamaha Não É Vegapunk É O Caru É O Pássaro Que Luffy Tanto Precisa E A Vivi Já É Confirmada Como Sendo Uma Chapéu De Palha Oficial Vai Ter Que Voltar Pro Bando Em Algum Momento Vale Destacar Também Que O Luffy Chamou Kinemon Momonosuke E Yamato De Uma Vaguinha Quem Vai Ocupar Esse Cargo Talvez Seja A Volta Da Vivi Mais O Pássaro Ou Talvez Ele Possa Colocar Uma Estela Porque Não Estela Que Sabe Se Defender A Lirit Que É Bem Interessante Tem Uma Temática Que Casaria Bem Com Toda Tripulação Pergunto Pra Você Quem Vai Ser O Próximo Tripulante Você Acha Que Pode Aparecer Algum Personagem Novo E Desconhecido Yamato Entra Pro Bando Vai Navegar Temporalmente Com Luffy Assim Como Foi Com Odem Ou A Vivi Preenche Essa Vaga Ou Quem Sabe Realmente Algum Dos Vegapunks Ali Quem Sabe Estus Muita Possibilidade Mas É Isso Bastante Pergunta Respondida Espero Que Vocês Tenham Gostado Nesse Víde Se Divertido Feito Os Cálculos Do 100% De Poder Dos Ouro Deixem Suas Perguntas Gostou Desse Vídeo Deixa o Like Até a Próxima Eu Por Assistir Fui